É da arra que pode ouvir, me casar Pensa tu pegar o sabendo, tanto de mim Que se amar, te peça voz, amor O que és que eu nos quero buscar? Vai dizer que é verdade O que és que eu vou adorar É da peça voz, che beza voz Ou praza разума Se Deus te aborante O que és que eu te aborante Te aborante É que eu te aborante Arraba aquela te GDPR É onde te aborante Amém. Amém. Amém.